O Caderno Regional mostrou nesta semana quais são as doenças mais comuns do inverno, como gripes, resfriados e problemas respiratórios. Para prevenir é preciso fortalecer o sistema imunológico. E não é na farmácia que se faz isso. Comer é mesmo um santo remédio. Essa diversidade de cores mostra também as vitaminas predominantes em cada alimento. Fomos a uma feira livre com a nutricionista Roberta Soriano, que selecionou os alimentos mais indicados para reforçar a imunidade. O que você separou aqui para a gente? Eu separei um maço de brócolis, que é rico em ácido fólico e cálcio, essencial para a formação dos ossos e para proteger a imunidade nesse período de frio. Estamos no inverno, então para aquecer nada melhor do que uma sopa. Que dica que você daria para outros ingredientes que possam combinar com brócolis? Eu acho que uma sopa bem formada, ela deve ser composta de vários ingredientes, como um carboidrato, o batata, o mandioquinha, um tipo de mandioca, mesmo de inhame, algum tipo de proteína animal, uma carne ou um frango, alguma proteína vegetal, também alguma leguminosa. O que eu acho que combina bastante com brócolis é abóbora, é cenoura, é um franguinho, de repente, uma batata, uma mandioquinha. Então, acho que essa combinação tanto vai aquecer nesse friozinho, quanto vai deixar você bem nutrida. As frutas cítricas são importantes fontes de vitamina C. Eu separei as frutas cítricas, como morango, limão, que são ricas em vitamina C. E as propriedades nutricionais são auxiliar na cicatrização de feridas, aumentar o sistema imunológico e lembrando que elas reforçam, elas potencializam a absorção do ferro. O abacaxi e o kiwi também são riquíssimos em vitamina C e todas as opções de laranja. Aqui temos mexerica, temos laranja serra d'água, laranja lima, todas essas fazem parte do grupo das frutas cítricas. Como fontes de proteína, os ovos e as leguminosas são os alimentos selecionados pela especialista. Eu acho importante falar dos ovos, que já foram um grande vilão e agora não são mais esse vilão. Eu acho que é muito importante que as pessoas consumam os ovos, porque ele é riquíssimo tanto em proteína animal quanto em colina, que é uma substância muito importante para a formação cerebral também. E aqui ao lado também tem o alho, que você falou. É para quem é importante o alho? O alho é importantíssimo na formação da imunidade. As pessoas têm um pouco de receio de comer muito alho, até por conta do odor, mas a gente pode consumi-lo tanto puro quanto para refogar, para fazer um tempero. Eu acho que é muito importante o consumo dele. E a pimenta? Isso, todas as pimentas são ricas em capsaicina, que é uma substância também que é termogênica e vai ajudar na prevenção de gripes, de resfriado, essas doenças mais inflamatórias agora no frio. Mas de nada adianta reforçar a alimentação e esquecer de se hidratar. Acho que a gente tem que aliar a boa alimentação, uma ótima hidratação também. Essa hidratação pode vir de várias formas. Pode ser água mineral, pode ser água de coco, chás claros, chás de camomila, de erva doce, erva cidreira. O importante é se manter hidratado. Por mais que não tenha muita sede agora nesses dias mais frios, não podemos esquecer da boa hidratação. E ainda é importante tomar dois litros de água por dia, como é no inverno. É a mesma coisa que no verão ou um pouco menos? Depende também da atividade física que essa pessoa faz no inverno. Se ela fizer uma atividade física onde tenha uma sudorese, um suor muito grande, essa quantidade deve até ser um pouquinho mais aumentada. Mas se não, dois litros, está uma boa quantidade. E aqui atrás a gente vê água de coco, que é uma fonte importante de hidratação e ainda tem os minerais. Exatamente. Ela é riquíssima em potássio, que ela repõe os eletrólitos que nós perdemos principalmente durante a transpiração. Ou seja, nada de caldo de cana. Vamos para a água de coco, é isso? É melhor, é melhor. É melhor, é melhor.